Aqui estamos para mais uns minutos de partilha do prazer da leitura, aqui do Programa Autores, que integra a programação semanal da TVI, num quadro de cooperação que a SBA tem mantido com este canal de televisão e que tem dado origem também a estes momentos únicos de convergência dos nossos interesses no que é cultura e arte em Portugal. As minhas sugestões desta semana vão, em primeiro lugar, para um livro longo, com mais de 750 páginas, com as chancelas de edição 70, Uma História Radical do Mundo, com a assinatura de Neil Faulkner. É um livro magnífico, que conta, ao longo dos séculos e dos milénios, as grandes transformações e grandes mudanças profundas que se deram na sociedade e que configuram uma forma de resistência e de protesto e de desejo de mudança que o ser humano tem assumido de uma forma inalterável ao longo de todo este período, mostrando que o seu desejo de mudança é também uma forma de concretizar alterações em relação ao futuro e à organização social que devem corresponder àquilo que ele considera que deve ser um mundo desejavelmente melhor, porque se assim não fossem também as pessoas, não protestavam e não se radicalizavam nesse sentido. Naturalmente que a ideia da História Radical do Mundo, nesta fase complexa da História da Humanidade, pós-pandemia e antes da pandemia, já assim era, com o populismo e a agressividade populista e nacionalista a tolerar a vida coletiva a nível mundial, naturalmente temos que pensar bem o que vai ser a História Radical, o que ela já é e o que vai ser, para que não transforme o mundo na perspectiva da destruição da paz, que seria terrível para todos nós e para os muitos povos que neste momento vivem o desafio tremendo da própria pandemia com centenas de milhares de mortos. Por falarmos em milhares de mortos e no ciclo pandémico, o destaque vai também para um livro com a chancela da Don Quixote, intitulado Contágios, 2.500 anos de pestes, com a assinatura de um historiador, um homem com pensamento conservador, que aliás está patente nos seus livros, geralmente muito bem escritos e apelativos para o leitor, mas também nas suas intervenções em programas radiofónicos, casos radicais livres, onde este pensamento conservador está patente, mas este lado que corresponde ao posicionamento ideológico de Jair Noguera Pinto não impede que um livro como este, Contágios, 2.500 anos de pestes, com a solidez que lhe é dada também pela sua condição de historiador e de investigador, é um livro útil para conhecermos melhor o drama que todos estamos a viver coletivamente nesta época, com o vírus, a colocar-nos questões e problemas que se irão refletir na nossa vida coletiva nos próximos meses e anos, porque não tínhamos dúvidas de que esta pandemia, com toda a dimensão, profundidade e caráter global, irá mudar o caráter das nossas vidas no mundo, já hoje, mas sobretudo no futuro próximo. Muito vai mudar e esperamos que nada mude, necessariamente no sentido da organização do Estado e da política, de uma perspectiva que pode condicionar, obviamente, a nossa maneira de estar e de ser, porque nunca um vírus nos limite e condiciona a liberdade, porque isso seria uma dupla vitória da natureza, que em situações como esta, demonstra e afirma que não é nossa amiga. Quando a natureza não é nossa amiga, temos que ter muita cautela para não ficarmos isolados. Um outro destaque que faço com gosto é um livro da Minotaur, assinado por Madeline Miller, que fala de uma heroína, uma mulher que representa uma reflexão profunda e sólida sobre a história do poder, da casa de El e o Deus do Sol, que é também o mais poderoso dos titãs, nasce uma criança com o nome de Circe, que é uma menina estranha, parece não ter herdado o enorme poder do pai, nem a beleza estão tendo também, a ninfa Perseide, mas Circe procura a companhia do mundo dos homens e é nesse mundo que ela descobre que possui o poder da feitiçaria, capaz de transformar os seus rivais em monstros e de aterrorizar os próprios deles. Um livro fascinante sobre o papel da mulher na imaginação, no poder, na vida e na luta pela conquista dos poderes possíveis. Um livro que nos faz pensar também sobre a realidade contemporânea que se transforma, com as mulheres afirmando cada vez mais a sua combatividade, o seu papel licencial na sociedade, na organização e na transformação da sociedade. Um livro que se lê com gosto e que nos revela muitos aspectos muito interessantes sobre a mitologia, sobre a história e sobre a transformação da própria humanidade com o protagonismo que a mulher tem e merece, por ser essencial na nossa vida a todos os momentos e também na perspectiva que queremos ter quanto àquilo que o futuro é e vai ser e já é neste momento. O último destaque, por isso mesmo, vai também para um livro de uma mulher, uma mulher que é uma grande escritora, é um livro com a chancela também do Don Quixote. A escritora é Lídia Jorge, ainda agora distinguida com mais um grande prémio internacional que consagra a sua grande qualidade como narradora, como escritora. Este livro chama-se Em Todos os Sentidos e é um livro que tem a particularidade essencial de reunir as crónicas escritas regularmente por Lídia Jorge. Lídia Jorge, além de grande escritora, é uma grande cronista e os cronistas têm a capacidade quando, através dos seus textos, analisam a história e as transformações que a vida cotidiana vai tendo e nos vai apresentando, ajudam também a transformar o mundo e o nosso olhar sobre ela. Lídia Jorge, também como escritora, é uma grande cronista e, em todos os sentidos, mostra que o seu universo narrativo, presente em muitos livros de ficção que a consagram e nos fascinam enquanto leitores, é realmente uma grande realidade contemporânea e, em todos os sentidos, as suas crónicas reforçam essa vitalidade e essa energia. É, portanto, um livro de uma grande escritora que se segue ao destaque e à recomendação da leitura de Circe, afirmando a importância das mulheres na sociedade contemporânea, na diversidade das suas intervenções e contribuições. Um livro a não perder. Aliás, uma série de livros que devem ser lidos e também partilhados quando queremos que não seja só o nosso prazer da leitura.